Oi pessoal! Olá pessoal! Eu sou o Arthur e eu sou a Mari e bem-vindos a mais um vídeo do Vamos Viajar! Hoje estamos aqui em Jaraguá do Sul e estamos subindo a serra que sai aqui em Campo Alegre. Nela tem várias cachoeiras escondidas e vamos mostrar para vocês hoje algumas delas. Aqui nós estamos na capela da Nossa Senhora das Graças que é no Rio Manso. Então descendo atrás dela tem uma trilha que vai levar a nós até a nossa primeira cachoeira. Olha assim, é para ter umas três escondidas, mas talvez só dá para acessar uma por cima. Vamos descobrir agora, na verdade, não tem muita coisa na internet. Então vem com a gente para conferir essa aventura. Vamos lá! A trilha começa atrás da Capelini, assim? É uns 100 metros, 150 metros de trilha só descendo e já chega no rio. Não é muito difícil, mas tem que tomar um pouquinho de cuidado com ela, tem bastante raiz. É muito difícil! descendo aqui nós conseguimos ver uma queda da cachoeira só que assim não dá para ficar embaixo dessa primeira queda só dá para ver de cima está bem seca as pedras então foi bem tranquilo nós chegarmos até ali o lugar muito bonito tá bem fresquinho aqui e agora vamos voltar essa trilha pegar outra trilha descendo também para descer daí embaixo da outra cachoeira e pelo que nós vimos é bem maior a gente vai conseguir ver melhor também então bora com a gente o sordinho é que não tem mãe ele tem a capelinha pessoal quando vocês descem pegar a esquerda sai no topo da cachoeira se pegar a direita vai sair embaixo vamos descobrir agora mas é isso a entrada é na capela né lá da capela atrás da capelinha tem a trilha duas trilhas uma no topo outra em baixo vamos lá já estamos saindo da trilha estamos quase chegando a cachoeira e assim tá a cachoeira já olha só vai ver se na estrada desbarrancou e parou aqui na água a trilha é um pouquinho complicado né amor bem a gente a gente usou a nossa corda para descer um trecho deixamos a corda ali e nós vamos levar dessa vez é gente quem vier é bom trazer um pedaço de corda uns quatro cinco metros é bom bem que nós temos perninha é a pressão um pouco mais baixa a altura baixa fica mais difícil para alcançar os pontos depois né então é bom a corda dá uma ajudadinha assim vamos aliviar a cachoeira bora lava ao Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí